Pessoal, estou aqui neste momento para ensinar a vocês a fazer uma pasta de sabão de limão, potente brilho. Aqui nessa panela eu coloquei uma barra de sabão de limão, tá? Quem quiser rala, rala, quem não quiser pode colocar assim mesmo. Coloquei também um vidro de detergente de limão, tá bom? De limão. E coloquei um pacotinho, 500 ml de água de suco de limão, tá certo? Agora misturei tudo, liguei o fogo, tá bom? Aqui liguei o fogo, liguei o fogo e agora eu vou mexer até esta pasta dissolver. Quando essa pasta dissolver eu volto com vocês. Um abraço!